Tá numa estileira hoje demais, falei pra ele que hoje eu vim preparado pra pegá-lo, vocês vão entender. Recebam com muita honra, com muita festa e se puderem se coloquem de pé, o nosso pastor Leandro Reis! Glória! Glória! É! Tome o seu assento. Os caras são bragos, respeita. Aí, aumenta o microfone do homem aqui, hein? Tá aí? Maravilha! Tá chegando bem aí? Fala de novo aí, pastor. Dá uma glória. Pessoal do camarote? Tá bom aí? Só o retorno aqui que tá bem baixo. Bom, galera. Hoje, como prometido, um culto bastante diferente, onde vamos revelar aqui no meio, né, dessa conversa, o tema do nosso ano de 2022. Mas, antes de começar, como eu falei que eu vim preparado, né, pra praticar o nosso pastor, né, pra ver se ele tá estudando a Bíblia. Eu falei, você tá orando? Aí, falou, pô, se depois de 12 dias de oração você me pegar, varão, eu tô ruim mesmo. Então, vamos lá, vou começar aqui. Vamos imaginar uma situação hipotética. Essa você não esperava, hein? Uma situação hipotética. Porque a gente falou, pô, ele ficou tentando me cantar, hein? O que você vai perguntar e tal? Aí, eu passei mais ou menos, mas vai ter umas surpresas. Vamos imaginar uma situação hipotética que você marcou uma reunião com o pastor Silas Malafaia. Lá na Advec, aí você marcou a reunião antes do culto. Por algum imprevisto, o pastor Silas não chegou pra reunião. Aí você falou, ah, já que eu já tô aqui, vou ficar pro culto. E quem ia pregar naquele dia era o pastor Silas Malafaia. Só que o pastor Silas Malafaia não chegou pro culto. E tá lá a secretária dele mandando mensagem pra ele, pastor, pastor, cadê o senhor? Aí ele responde. Ele fala a seguinte frase. Não vou poder ir, aconteceu o imprevisto. Mas o pastor Leandro Reis tá aí na igreja. Procura ele e ele que vai pregar nessa noite. Qual mensagem que você pregaria nessa noite na Advec? No lugar do pastor Silas Malafaia. É forte. Bom, entendendo que eu ia pra uma coisa e essa coisa não aconteceu, aconteceu outra coisa. Eu ia falar sobre estar preparado pra oportunidade. Glória. Existem pessoas que dizem assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer. E normalmente Deus, ele observa quem já tá fazendo antes de chegar lá. Essa frase não é minha, eu nem sei de quem é, mas alguém disse assim, olha, a gente precisa estar com as velas preparadas pra quando soprarem os ventos da oportunidade. Meu Deus. Se as pessoas deixam pra se preparar na hora que a oportunidade acontece, quem iria te oportunizar não te ver preparado, normalmente quem tem uma oportunidade na mão não quer desperdiçar. Deus não é diferente. Assim como o agricultor, ele não planta uma semente na terra dura, onde ele sabe que a semente vai morrer. Ele quer lançar a semente na terra, onde ele sabe que vai ter uma colheita ali. Então, se tudo isso aí acontecesse, eu iria pregar uma palavra sobre como não desperdiçar as oportunidades. E eu acredito que um personagem que completaria bem isso tudo aí, seria José. Que todas as vezes que os imprevistos aconteceram, não pegaram ele de surpresa. Ele já estava pronto pra tudo que acontecia. Glória a Deus. É forte. Pedir uma água que você já está... Se fosse eu, a lágrima ia descer devagarzinho. Por que dar um tema pra um ano? Essa coisa do tema não nasceu comigo, né? Lá na Paz Sentário, eu me lembro que a primeira vez que o pastor Marcos deu um tema de verdade assim, foi um choque cultural, porque não tinha nada disso, e até onde eu lembro, ninguém fazia nada disso. E aí ele veio com um lance do ano do favor de Deus. No ano de 2008, e seria um ano inteiro baseado no livro de Esther. E foi muito disruptivo, assim, porque... Levou a igreja... Eu vou dizer que eu li o livro de Esther praticamente todos os dias inteiro, o ano inteiro. Eu fiz naquele tempo um propósito com Deus, eu chegava às seis horas da manhã na igreja, e eu literalmente eu deitava no altar, que tinha uns degraus assim, eu abria a Bíblia no degrau de baixo, eu deitava em cima, que é como eu gosto de ler, o jeito que eu mais gosto de ler, deitado com o livro no chão, com a cabeça fora da cama e eu vou folheando ali até dormir. Então eu lembro que eu ficava deitado no altar lendo Esther, Nesse propósito eu li o livro todos os dias, por 21 dias, às seis da manhã. Até nasceu uma música, fruto desses devocionais. E eu entendi que aquilo ali levou a igreja para um nível de conhecimento específico. Das riquezas que estavam no livro de Esther. E nunca mais ele parou com esse negócio de tema. Então quando a gente veio para cá em 2009, éramos apacentar, eu não lembro qual era o ano de 2009, mas eu lembro que 2010 era o ano de Daniel. Lembro porque lá no antigo local, a gente com muita dificuldade fez uma faixinha e colocou ali, que nem tinha o dinheiro para imprimir o banner. De última hora conseguimos um recurso e imprimimos um banner, você imagina, né? A dificuldade para imprimir um banner de um metro de altura e quatro de largura. Mas ele não tinha o dinheiro, aí a gente conseguiu na reta final, imprimimos o banner. Eu lembro que Paulo e Felipe, praticamente com o pessoal, passou a noite virado, pendurado. Penduraram aquele banner, cobriram com, sei lá, um outro plástico por cima. Colocaram umas bolas que seriam soltas, assim, na hora da virada. Então, a bola ia cair e o banner ia aparecer para a igreja, né? Então, a gente aprendeu naquele ano muito sobre Daniel, preguei, sei lá, várias mensagens sobre Daniel. E quando nós nos tornamos Deus tem mais em 2013, eu falei, cara, essa é uma cultura que eu não quero abrir mão. Essa é uma cultura que eu não quero abrir mão, porque nos dá oportunidade de termos conhecimento específico naquilo que é proposto. Exemplo, 2021, o ano dos céus abertos. No culto da virada pregamos sobre céus abertos e durante o mês de janeiro pregamos sobre céus abertos. E toda, no Celebrai, céus abertos, 12 horas, todas as multiplicações subiram aqui, trazendo uma palavra sobre céus abertos. Passamos 12 dias orando sobre céus abertos. Então, assim, a gente sai de 2021 com o coração muito impregnado disso, que é uma promessa de Deus para aqueles que creem e obedecem. Céus abertos. Então, pastor, em 2022 o tema é outro. Aí os céus se fecham? Não. Agora a gente vai carregar para a vida inteira. Essa verdade, eu posso viver. Ou melhor, eu tenho direito a viver céus abertos sobre a minha vida. Então, eu acredito que quando a gente dá um tema para um ano, é uma oportunidade de plasmar uma cultura no coração da igreja. Porque eu acredito que é uma perca muito grande de oportunidade, que é uma oportunidade de ouro. No domingo de manhã a gente está com essa casa abarrotada e não tem o norte para levar o povo. Quando Deus tirou o povo do Egito para levá-los para a terra prometida, eles já saíram entendendo onde poderiam chegar. Então, quando a gente começa o ano debaixo de uma palavra profética, a gente caminha com isso o ano inteiro, os GCAs, que já são quase 40 casas, reverberando essa palavra. Então, a gente tem uma dimensão do que acontece aqui. Mas eu não consigo ter uma dimensão do que acontece nessas 40 casas a partir do que é dito aqui. Mas eu sei que a gente está falando a mesma linguagem. Então, dar um tema para um ano é mais ou menos como quando um homem, um homem colocou no coração, vamos construir uma torre até que ela seja tão alta a ponto de tocar o céu. Com certeza ele coloca isso no coração de uma multidão, comprar uma ideia absurda. Essa multidão compra essa ideia e começa a executar isso. E Deus, Deus vai olhar isso no céu. E vai falar, gente, esse povo é obstinado. Eu não me lembro, eu não me lembro de ver Deus dizendo essa palavra de mais ninguém. Obstinação. Escreve isso no coração de vocês. Toda pessoa obstinada chama a atenção de Deus. Quando uma pessoa, ela tem, por exemplo, Pastor Roberto tem uma obstinação de libertar homens. Pastor Max tem uma obstinação de socorrer o não favorecido, o menos privilegiado. André tem uma obstinação de sarar mulheres. Então, cada pessoa que tem uma obstinação, ela sabe onde gastar a energia dela. Aonde ela gasta o tempo dela. Aonde ela gasta a energia dela. Eu tenho uma obstinação, livrar o povo da mediocridade e da ignorância. E é nisso que eu gasto cada segundo da minha vida. Seja no que eu ouço, no que eu assisto, no que eu leio, no que eu penso. Então, quando a gente tem um tema para o ano, é uma forma de ajudar o povo a crescer numa área específica. Aliás, uma das maiores malignidades da nossa geração, é não ser especialista. Toda pessoa que não é especialista em alguma coisa, ela vai viver uma vida medíocre. Então, quando a gente fala de um tema para o ano, é para dar especificidade para a igreja. Vamos crescer nisso. Porque quem tenta crescer em tudo, não cresce em nada. Então, se eu digo para a igreja assim, olha, nós vamos viver um ano profético de céus abertos. Todas as vezes que você vai orar, o Espírito Santo vai martelar isso na sua mente. Clame céus abertos. Profetize céus abertos. E quando alguém vive céus abertos, na família, nas finanças, na vida espiritual, na vida ministerial, na vida emocional, e ela clama por isso por um ano, isso nunca mais vai deixar de ser uma cultura nela. Daqui a dez anos, se Jesus não voltar antes, no momento em que essa igreja for orar, em algum momento o Espírito Santo vai dizer na mente, olha, clame por céus abertos, porque céus abertos faz toda a diferença. Então, essa ideia de dar um tema profético para o ano, é para dar especificidade, autoridade e embasamento bíblico. Glória a Deus. Então, essa ideia da mediocridade, de libertar a mentalidade das pessoas, vem por isso que nos outros anos, vida abundante, transbordar, céus abertos. Desenvolvimento, comunhão. Está vendo aí? Já pode pensar no que vai ser 2022. É nessa linha. Eu falei que eu vim com o intuito de dificultar a sua vida. A parte inicial foi só um esquenta e agora eu vou dificultar mais ainda. A gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar uma palavra ou uma frase, eu quero que você entregue, não para mim, mas para a igreja, uma mensagem ou um sermão que tenha a ver com essa palavra, que tenha a ver com essa frase. Em algum momento, eles têm que entender que esse sermão está ligado a isso que eu falei. Porque eu falei aqui uma mensagem no início, eu falei uma mensagem solta. Então, você pode escolher qualquer uma. Agora, tem que ter a ver com o que eu vou falar. E a palavra aqui, a frase, a primeira que eu separei, boa ideia. Procura alguma coisa aí na Bíblia com boa ideia. A gente tem o privilégio, não é? De servir um Deus que nunca teve uma má ideia. Se a gente for ler a Bíblia de Gênesis a pouco, estou até arrepiado aqui. Não, eu me surpreendo comigo, irmão. Eu estou com calor, porque eu estou... Caraca, o que eu vou falar agora? Então, a gente tem o privilégio de folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A gente nunca vai encontrar Deus tendo uma má ideia. Alguém poderia dizer assim, ah, mas Lúcifer, o diabo, não foi uma má ideia de Deus, não. Lúcifer não foi ideia de Deus. A ideia de Deus foi um querubim ungido. No trajeto ele se rebelou. Mas até para essa ideia boa que foi deformada não por culpa de Deus, Deus colocou uma ideia mais poderosa ainda. Ele deu o filho dele. Eu poderia falar de boa ideia, por exemplo, sobre, não só de Deus, mas pessoas que tiveram boas ideias e a chave da vida mudou. E é interessante falar disso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma ideia, mas ninguém me apoia. Ela é boa, mas ninguém me apoia. Mas teve uma mulher na Bíblia que teve uma boa ideia e não teve o apoio de ninguém. A mulher do fluxo de sangue. Porque a Bíblia diz que quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela disse, ela falou consigo mesmo. Ela teve uma ideia. Se eu tão somente tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curado. E não tinha ninguém perto dela para dizer, é isso, vai lá, faz, vai dar certo. Então às vezes, até vale aqui para esse ano ainda de céus abertos, a gente tem aí 18 dias para viver céus abertos, profeticamente, que nunca mais vai se fechar, amém? É que às vezes você tem uma boa ideia e está esperando apoio. Às vezes você tem uma boa ideia e condiciona, se essa ideia é de Deus, vão me apoiar. Quem disse que boas ideias precisam de apoio natural? O único apoio que nós precisamos é do apoio de céus. É claro que o apoio natural facilita, empurra, impulsiona, ajuda. Mas um dia o salmista não tinha ninguém na terra para se apoiar, e ele compõe um salmo, ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então quando a gente tem algo ardendo no coração e sente paz nisso, por mais absurdo que seja essa boa ideia, ela não pode morrer com a gente. Essa frase não é minha, mas ela é do doutor Miles Moore, quando ele diz assim, olha, o depósito das maiores e melhores ideias do mundo se chama cemitério. Infelizmente ali muitas músicas foram sepultadas e não foram cantadas, muitos livros foram sepultados e não foram escritos, muitos ministérios foram sepultados e suas portas não abriram. Eram ideias magníficas, de mentes magníficas, que de repente estavam esperando o apoio natural. E porque não tiveram apoio natural, essas ideias foram sepultadas. Eu queria encorajar você que está aqui hoje de manhã, já que o desafio é boa ideia, é que quando algo vier de Deus no seu coração e arder, por mais absurdo que seja tendo paz, vá lá e faz, cara, vá lá e faz. O primeiro passo vai ser o combustível do segundo passo. Eu penso assim, isso é uma boa ideia. Às vezes eu tenho a impressão que a Bíblia dele é diferente da minha. Eu falei boa ideia, eu fiquei procurando alguma coisa com boa ideia. Posso pedir mais uma? Então, eu vou fazer diferente. Eu quero que vocês aí falem alguma coisa, eu vou pescar aí no ar e vou jogar para ele. Fala aí alguma palavra aí, gente. Pode falar, grita aí. Lá no camarote, alguém quer falar? Estão com medo? Está com a mina, agora eu não sei nem o que eu falo. Bora, bora. Fala aí, gente. Fala qualquer palavra. Sabedoria mole. Resiliência. Gostei, pastora Francine. Sabedoria o cara come com farinha, gente, todo dia. Provérbios aí. Resiliência. Agora? Resiliência tem a ver com o tema de 2022. Ih, cara. Pô, pastora. Tem. Tem. Deus revelou. Como que eu vou falar isso sem dar spoiler? Resiliência é tão importante quanto sabedoria. Porque a resiliência é a capacidade de passar por cima, superar. Resiliência, em termos práticos, é você envergar e não quebrar. Isso é resiliência. É você ser elástico. É você ser adaptável. É você ser moldável. E às vezes as pessoas pedem tanto sabedoria que tem que pedir mesmo. Aliás, a Bíblia orienta, olha, peçam a Deus e Ele vai dar. Mas aí a pessoa tem sabedoria e não tem resiliência. Porque ela sabe como fazer. Ela sabe o que fazer. Mas, diante do primeiro obstáculo, ela abre mão do que ia fazer porque não era resiliente. Por exemplo, a gente poderia dizer na Bíblia, alguém que tinha a ferramenta do saber, mas não teve a resiliência. Por exemplo, Exaú. Vamos falar de Exaú? Exaú estava sobre ele a bênção da primogenitura. Que a bênção da primogenitura consistia em receber a maior parte da herança e o reconhecimento da autoridade sobre a família no lugar do pai que morreu. Então, era um lugar de honra e de destaque. A bênção da primogenitura era a garantia de que, sobre aquele que ela recaísse, a sua geração seria mais honrada do que as demais. Isso está sobre Exaú. Só que num dia ele sai para caçar, provavelmente um dia cansativo, e ele volta cansado e com fome. E agora, Jacó tem ali um guisado, um cozido, que está em casa, e quando Exaú volta, ele diz assim, olha, me dá um pouco desse cozido, desse guisado. E aí Jacó, que tinha a sabedoria, a sagacidade, o senso de oportunidade, ele falou assim, eu te dou. Se você, em troca, me der a sua porção de primogênito. E por falta de resiliência, Exaú negociou o futuro inteirinho. Por quê? Ele já estava em casa. Por um momento de fome e de cansaço, ele negociou o futuro inteiro. Então, você percebe que não adianta ter a bênção, não adianta ter a promessa e nem o saber o que fazer. Porque, com certeza, tinha mantimento na casa de Exaú, a lenha estava acesa, era uma questão de tempo para cozinhar e ele fazer para si. Ou, quem sabe, a mãe dele já tinha até algo pronto. Mas, por falta de resiliência, ele negociou o futuro inteirinho. Entregou de bandeja, literalmente de bandeja, num prato, a porção da primogênitura. Meu Deus! Forte! E tem gente que é assim, né? Entrega a salvação por conta de momentos pequenos. Exato, um momento, por não saber esperar, por não saber fazer a leitura do momento, que a resiliência passa por ler o momento. Ainda bem que Deus não julga a gente por um momento. Você imagina se Deus não fosse resiliente? Por exemplo, se eu fosse Deus, seria uma tragédia. Né? Com essa personalidade, eu já ia tacar um raio aqui, irmão. Vamos resolver o problema. Deus é resiliente. Ainda bem. Porque quando Davi, por exemplo, comete um crime triplamente qualificado. Estou falando de resiliência ainda. Porque ele não só matou Urias. Foi premeditado. Foi com requinte de crueldade. E sem direito de defesa. Quem é do direito sabe que é um crime triplamente qualificado. Pena máxima. Davi comete esse crime e Deus poderia fulminar Davi. Mas porque Deus é resiliente. E Davi se arrepende do que faz. Pela boca do profeta Natano, Deus manda dizer assim. Olha, tudo bem. Você vai colher o fruto da sua escolha. Mas eu não vou desistir de você. Tem gente aqui nessa manhã que pode ter achado que não tinha mais jeito para ela. Mas porque Deus é resiliente. A salvação ainda está para todos aqui, né? Com certeza. Às vezes alguém está aqui nessa manhã, está nos acompanhando online e dizendo assim. Olha, ah, mas do jeito que eu estou não tem mais jeito para mim. Tem. Deus é resiliente. Agora é Deus. Sabe por quê? Porque quando você sabe dessa história. Quando você tinha um ano, eu me separei da Andréia. E eu era um presbítero da igreja. Eu pregava. Eu tinha uma agenda cheia. E fiquei seis meses desviado. E nesses seis meses o diabo me levou, não no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu ainda cavei mais alguma coisa. Todos os dias, dez da manhã, eu estava bêbado. Eu vou dizer isso aqui de novo, porque é fato. Todos os dias, dez da manhã. Minha mãe tinha um bar. E eu acordava, descia. E eu não tomava café, eu não comia pão. Eu descia para beber. Eu não quero imaginar essa cena. Vocês imaginam, gente. Pastor bêbado. Dez da manhã. Todos os dias eu estava embriagado. Eu não ia mais na gráfica. Eu não trabalhava. Nesse período, eu acabei com uma Uno. Com um Santana. Eu joguei uma moto ligada dentro do Rio. Eu... Vaporizou 600 gramas de ouro. Eu fiquei sem dinheiro nenhum. E num dia eu estava indo para o baile. Para um baile lá no Rio Sampa. Era um domingo. Cinco horas da tarde. Eu não tinha dinheiro para ir para o baile. Falei, mãe, me dá dez reais aqui e tal. Para ir para o baile. Peguei um ônibus para ir para o baile. Porque os carros tinham acabado tudo. Moto jogada. No Rio, não tinha mais nada. Aí ela me deu dinheiro. Quando o ônibus parou em frente a uma igreja. Assembleia de Deus em Nova Aurora. E eu com a cabeça na janela. Eu olhei o pregador pregando lá. Dava para ver. Era a visão perfeita da janela para o altar. E eu senti saudade do altar. Eu não sei quanto tempo aquele ônibus ficou parado ali. Mas para mim foi uma eternidade insuficiente. Para o Espírito Santo pregar para mim. Eu não ouvi o que o pregador disse. Mas aquela saudade foi uma mensagem. Porque ao mesmo tempo que eu senti saudade. Eu também deixei a minha alma dizer uma coisa para mim. Eu falei assim. Eu nunca mais vou fazer isso. Mas Deus é resiliente. Glória a Deus. E ao mesmo tempo que eu disse assim. Olha, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Um surto de esperança bateu. Quando o ônibus ia sair. Eu puxei a cigarra. Desci. Mas eu não entrei na igreja. Porque eu não estava com a roupa legal. E era uma Assembleia de Deus. Aí eu voltei correndo para casa. Porque eu podia simplesmente atravessar. E pegar o ônibus de volta. Mas eu estava tão noiado assim. Com aquele misto de emoção. Que eu voltei correndo para casa. E minha mãe falou. O que houve? Eu falei. Não, eu só quero dormir. E entrei. E o meu quarto rodava. Rodava, rodava. O meu coração acelerado. A morte entrou no meu quarto naquele dia. E eu fui sentindo as minhas forças. Indo embora, indo embora, indo embora. Eu não sei se eu ia ter um infarto. Eu não sei. Mas eu sei que eu ia morrer naquele dia. Eu falo isso com muito temor no coração. Mas eu não tinha mais força para falar. Mas eu pensei. E a resiliência de Deus vai tão longe. Que Ele não só vê as nossas ações. Ele lê os nossos pensamentos. E aí no pensamento eu falei assim. Se o Senhor me tirar disso. O que eu estava falando disso. Eu não morrer. Eu vou reconciliar com minha esposa. E vou reconciliar com o meu chamado. E naquilo que o diabo tentou me envergonhar. Eu vou ser o adversário mais furioso. E quando eu acordei. Era umas 5 da manhã. Eu subi na bicicleta. Cheguei em casa. A Andrea estava saindo para o curso. De enfermagem. E ela tomou um susto. Eu falei. Eu estou aqui. Porque eu quero restaurar a família. E quero restaurar o nosso chamado. Glória a Deus. E aqui está a prova da resiliência de Deus. E isso aí. Aleluia. Glória. Quando você estava falando. Me veio a memória. Recentemente a gente foi assistir o jogo de basquete. Do Flamengo. E aí me atentou. A pesquisar mais sobre. O que acontece no mundo do basquete. Até conversei com o Estevam também. Estevam falou que foi na final da NBB. Acho que eu vou abandonar ir no jogo do Flamengo de futebol, gente. Está decepcionando. O basquete nunca decepciona. Grita mais no basquete. É. O Flamengo ganha toda hora. E aí eu pesquisando. E aí eu achei uma reportagem bastante interessante. Que tem a ver até com o que você está falando. Se eu não me engano. Foi mais ou menos em 1997. Se alguém aí sabe. Pode confirmar e me ajudar nisso. Michael Jordan. Ele estava nas finais da NBA. E do nada ele ficou gripado. De um dia para o outro. Mas mesmo assim ele foi para o jogo. Fez 38 pontos. E esse jogo foi conhecido como jogo da gripe. Porque de um dia para o outro ele ficou gripado. Ele foi para o jogo. Fez 38 pontos. Ou seja, foi o melhor. Mesmo assim. E esse jogo até hoje é conhecido como jogo da gripe. E aí eu te pergunto. Dentro desse contexto. Qual foi ou qual é. Não sei. O seu jogo da gripe. Jogo da gripe. A gente morava em Nova Iguaçu ainda. E já pastoreava a igreja aqui em São Gonçalo. E o culto era quarta-feira. Eu nunca vou esquecer essa quarta-feira. A gente saiu de casa em Nova Iguaçu. E o almoço foi mortadela frita. E nós viemos. Porque a gente tinha que chegar cedo para limpar a igreja. A gente limpava a igreja. Era eu, você e a Andréia. E a gente morava na rua São Paulo em Trindade ali. Era um prédio. A dona Márcia cedeu um apartamento para a gente morar. A gente pagava 350 reais. Ela fez assim. Com amor mesmo. Porque a gente já estava com dificuldade de pagar o aluguel da igreja. Mas também essa coisa de estar em Nova Iguaçu. Sem ter um lugar aqui para dormir. Era mais difícil ainda. E aí nós estávamos vindo. Para o encerramento da campanha de portas abertas. Aí limpamos a igreja. Fomos para a Trindade para tomar um banho e voltar para o culto. Aí quando nós chegamos lá. Abrimos a porta. Quando ligou a luz, a luz não ligou. Aí eu fui no relógio. Os disjuntores estavam tudo certinho. E aí eu vi que tinham cortado a luz do apartamento. Por falta de pagamento. E aquilo me deu uma ira sim. Mas uma ira. Eu não me lembro. Eu não me lembro de um dia. Ter um vulcão de uma ira tão grande dentro da minha alma. Eu lembro que eu falei para a Andréia. Põe água no fogo para vocês tomarem banho. Que eu vou ali. Aí eu falei, você vai aonde? Eu falei, não, eu vou ali. Porque eu não queria me revoltar na frente de vocês. Então eu saí, entrei no carro. E fui para a Praça da Trindade. Parei ali na terra. Né? Debaixo de umas árvores ali. Dentro do carro eu comecei a... Literalmente. Mas... Deus que está aqui é testemunha. Eu estava socando o volante. Eu estava a socos no volante. Chorando e dizendo assim, Deus. Para que o Senhor me tirou de Nova Iguaçu para isso? Não faz sentido. Porque... A minha vida era muito bem resolvida. E ali eu só sabia dizer isso. E chorando com raiva. Mas a hora está passando. E eu tinha que encerrar. Uma campanha de portas abertas. Interessante. Que essa campanha estava levando muita gente para a igreja. Então a igreja estava assim, bem cheinha. E eu estava feliz com isso. E eu socando o volante, socando o volante. Recebi um telefonema. E aí eu fui para casa, tomei um banho. E eu me lembro, cara. Que naquele dia eu preguei uma das mensagens mais ungidas da minha vida. Me lembro da mensagem, inclusive. Quando Paulo disse assim. Diante de nós tem uma grande porta aberta. Mas muitos são os adversários. E eu lembro que eu saí da igreja ali, literalmente pingando o suor com aquela mensagem. E no final as pessoas diziam para mim assim. Eu quero ficar nessa igreja. Porque eu nunca senti o que eu senti hoje. Mas elas não sabiam que a minha casa estava com a luz cortada. Então para mim, aquele dia foi o meu jogo da gripe. Foi o dia que eu tive que pregar assim. Tiveram outros, né? Mas eu acho que esse foi o ponto mais crítico. Porque foi um ponto que inclusive marcou um antes e um depois aqui para mim em São Gonçalo. E houveram outras vezes que eu tive que pregar com a alma cortada. Chateado. Com muitas crises. Mas colocaram os pés no altar. Porque a igreja. Eu acho que era isso que Michael Jordan de repente pensou, né? O time não tem nada a ver com isso. E conta comigo. A torcida que vai lotar, não sei onde foi isso. Vai lá ver um espetáculo, não tem nada a ver com isso. A gripe é minha. Eu vou dar o meu melhor. Então eu penso que quando eu ponho os pés no altar. E muitas delas, talvez quase todas. Sempre é uma crise. Vou dar um exemplo. Pronto. Eu estou aqui. Então estamos aqui pregando. Mas ao mesmo tempo que a gente recebe uma notícia que o Benjamim sai de 80% para 5% de um resultado de um tratamento. E a gente celebra. Nesse momento o Miguel está lá na Tijuca e a gente ainda não sabe qual o diagnóstico. Mas eu preciso colocar os pés aqui e acreditar que o Deus que curou. E a gente já está profetizando o cura ali no Benjamim. Curou o Roberto com 1%. É o Deus que está cuidando do Miguel lá agora. Mas ao colocar os pés no altar, eu não posso deixar que o sentimento sabote a mensagem. E eu acho que é isso que a nossa geração precisa entender. Todo mundo tem uma tragédia. E se o marido chega em casa e vomita suas tragédias em cima da esposa, ele destrói o casamento. Se uma esposa vomita suas tragédias em cima do marido, sem sabedoria, ela destrói o casamento. Ah, Leandro, mas então eu tenho tragédias e para que eu digo isso? A gente tem que dizer isso para a pessoa certa. Por isso o discipulado é tão importante. Porque eu tenho suporte para ouvir de um discípulo ele dizer para mim as piores coisas da esposa dele. Mas eu não vou olhar para ele diferente, não vou olhar para... O que ele vai me dizer da esposa dele, para mim não afeta quem ele é e nem quem ela é. Eu vou ouvir, vou assimilar, vou abençoar e vou ajudar. Só que o bacana é que ele vomitou para mim. E ele não afetou a alma dela. Porque existem coisas que o marido diz para uma esposa, num dia de gripe, que depois ele fica curado da gripe. E ela fica gripada a vida inteira por causa daquela palavra. Existem coisas que um pastor pode dizer para uma ovelha num dia de gripe, e daqui a pouco a gripe dele passou, aquela ovelha vai ficar doente a vida inteira. Eu acho que o que ele quis dizer com essa mensagem de chegar ali e fazer trinta e tantos pontos num jogo, mesmo gripado, a gripe é minha. Mas o show tem que continuar. Glória a Deus. É forte. Eu sei que, como você volta para casa, até porque a gente já voltou muitas vezes junto, depois de um culto, mas eu quero entender, até também como um jovem pastor e pregador, mas que a igreja também ouça, que as adversidades vêm, os julgamentos vêm. E a pergunta é a seguinte, como que você lida com você mesmo depois que prega? Você se julga, se avalia, fica dependendo do que os outros estão pensando, do que falaram ou o que não falaram? Porque eu vejo que muitas pessoas se limitam não só pelas adversidades, pelo dia da gripe, mas também pelo julgamento das pessoas e o julgamento delas mesmas com elas mesmas. Então, eu queria ouvir sobre isso aí. Se eu disser que eu não dou importância ao que dizem, eu seria leviano, porque sempre é importante. Até a opinião que não importa é importante. Como assim? Porque se alguém traz uma opinião que não é relevante, eu já sei em que prateleira eu coloco essa pessoa. Que essa aqui é uma sabedoria, a gente precisa ter prateleiras. Das coisas que importam, coisas que não importam, lugares que importam, lugares que não importam e pessoas também. A gente vai amar todo mundo, mas existem pessoas que o que ela diz para mim, eu a amo em Cristo, mas o que ela diz para mim não importa. Agora, existem pessoas que dependendo do que ela vai me dizer, ela pode me afetar demais por causa da importância que ela tem. Só que tem um negócio aqui. Por mais que muitas vozes importem, para mim, a voz mais importante, como você perguntou, depois que eu saio de uma mensagem, se eu me avalio, é a voz da minha avaliação. Eu sou o cara mais crítico comigo mesmo. André sabe que quando eu saio de um culto, de uma mensagem que não foi boa, eu entro no carro extremamente mal-humorado. Passo aquele dia mal-humorado, eu vou dormir, quando vou dormir, muito mal. Porque eu prego antes de pregar, eu prego quando prego, e depois que eu prego, eu ainda prego muitas vezes a mesma mensagem para mim. Porque tem coisas que era para eu dizer, eu não disse, tem coisas que não era para eu dizer e eu falei, e aí eu fico ali fazendo esse auto julgamento. Mas isso, ao meu ver, é muito bom essa prática. não só para mensagem, eu acho que para um cara que vende. O vendedor, ele tem que aprender com o momento, mas ele normalmente, ele vai aprender muito mais depois do momento da venda. Quando ele rebobina a fita, eu vou falar do VHS agora, quando ele rebobina a fita, e ele fica assistindo várias vezes a mesma cena, dizendo assim, olha, eu não posso mais errar, aliás, aqui também tem um spoiler, eu não posso mais errar nesse erro. Eu não posso mais cometer essa mesma garfa. Eu não posso mais dizer essa mesma coisa. Então, assim, eu sou o cara mais cruel comigo. Só que esse cruel é bom, porque quando eu fico fazendo esse review, seja de uma mensagem, seja de uma abordagem de venda, seja de um treinamento que eu dei, e eu fico rebobinando essa fita, eu, cara, eu extraio dali o que vale a pena continuar, e o que eu não posso errar de novo. Eu acho que isso aqui é um código de sabedoria. É a pessoa não se deixar levar pelos aplausos e não se deixar paralisar pelas críticas. Porque a mensagem de hoje, talvez amanhã ela não será lembrada por muitos, mas para mim ela traz um peso de sabedoria, porque eu vou levar ela para a próxima mensagem. Como? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. É como se a gente pudesse diminuir o volume para algumas coisas, aumentar para outras, mutar algumas pessoas, ou diminuir. Eu não sei. Aí eu queria que você me explicasse sobre isso, porque não existe um botão físico para a gente mutar o que algumas pessoas falam, não existe um botão ou um controle para a gente aumentar o volume de que outras estão falando, até porque a gente tem que filtrar e não se deixar levar pelo que falam, independente se bem ou mal. Eu queria entender como fazer isso, porque hoje nós vivemos numa geração, como eu falei no início, antes dessa pergunta, que espera muito do que os outros vão falar, do que os outros vão achar, independente da situação. Tanto que a gente vê muito aí no Instagram, as pessoas só postam coisa boa, ninguém posta coisa ruim, porque elas querem o quê? Que as pessoas olhem para ela e façam um julgamento bom do que ela está vivendo. Então, a respeito da mensagem, da palavra, do chamado, do liderar, como que a gente pode fazer isso? Porque a gente vai ter pessoas, vamos ter pessoas do nosso lado, que vão caminhar com a gente, mas que, de fato, vão ficar ali só para incomodar, vamos dizer assim, e vão ter aqueles que falsamente nos levantam, mas que por trás estão falando outras coisas. Então, eu queria entender como levar isso de uma maneira simples, fácil, leve. Sempre haverão vozes. Sempre haverão vozes. A gente não tem como evitá-las. E, de princípio, a gente não tem como selecioná-las, porque as vozes virão as boas e as más. Qual é o segredo? Por isso que eu falei da coisa de você ter as prateleiras, é que, quando eu entendo quais são as vozes que valem a pena, eu aumento o volume dessas vozes. Como é que eu aumento o volume dessas vozes que valem a pena? Passando mais tempo do lado dessas pessoas. Só que as vozes que valem a pena não são aquelas que só dizem o que eu gosto. As vozes que valem a pena, às vezes, e não poucas, elas vão dizer o que inicialmente não me deixa confortável. As vozes que valem a pena, elas vão dizer assim, olha, a mensagem era boa, mas você está cansado. como já ouvi de você, da Andréia, de pastores, a mensagem era boa, mas hoje não era o dia de você pregar porque você chegou chateado na igreja. E essas mesmas pessoas, quando muitas vezes eu terminei de pregar e desci, elas estavam ali me esperando para dizer assim, eu precisava estar aqui hoje. então essas pessoas que valem a pena a gente aumentar o volume dessas vozes, eu busco estar mais perto delas, mais conectadas, mais conectado, mais presente, e as que não valem a pena, eu não tenho como mutar porque elas vão continuar falando. O que que eu faço? Então, a maneira de eu diminuir o volume dessas vozes é que eu limito o acesso delas. eu acho que essa é uma sabedoria que a gente deveria carregar até para 2022 para a vida, é saber quem vale a pena a gente manter a porta aberta. Existem pessoas que vale a pena você dar a cópia da chave do seu coração e existem pessoas que não merecem entrar nem no portão do quintal do seu coração. E como é que eu ponho esse limite? É que quando essa pessoa aqui não vale a pena entrar nem no seu quintal vier com as vozes que como eu disse você não tem como calá-la, não tem como mutar essas pessoas, elas vão falar. Como é que eu digo? Colocando elas no lugar dela dizendo assim, campeão, a sua opinião ela é bem-vinda quando for pedida. Glória a Deus. É basicamente paga esse boleto aqui e aí você me dá a sua opinião. bom, a gente já enrolou muito, né, já ficamos aqui na troca de passos. Qual foi a inspiração para o tema do ano de 2022? Acho que agora vai sair, né, já foi tanto spoiler. É sempre uma crise para mim, cara, essa coisa do tema, porque eu sei o peso que isso tem. Como eu falei no início, a responsabilidade que gera um tema de você carregar um ano profético, ensinando, instruindo, né, gerando essa cultura espiritual, então não dá para soltar qualquer tema. Não dá para, ah, vamos botar isso que está na moda, fulano fez e lá foi legal, fulano fez e lá deu certo, então vou fazer aqui também. Eu acho que até isso aqui abre um outro precedente, um líder, cara, um líder não pode ser imitador só, copiador meramente. porque se tratando de coisas naturais, pode até ser legal você copiar o que deu certo lá, dará certo aqui, mas no âmbito espiritual um líder tem que ouvir Deus para o que vai acontecer nos próximos passos. Então, para mim é sempre muito crítico, porque eu preciso ouvir Deus e quem é membro aqui sabe que eu jamais vou dizer assim, Deus falou se Deus não falou. Então, ano passado, por exemplo, foi o ano que o Roberto estava em cima e o tema e o tema e o tema eu falei, cara, os 12 dias de oração acabou e eu não tinha tema. O tema veio no 12º dia de oração. E eu cheguei a dizer assim, olha, se Deus não der tema não vai ter tema. Tanto que não teve camisa céus abertos na virada do ano que eu não teve tempo de fazer, não tinha tema, não tinha e eu estava ali aflito, mas ao mesmo tempo aflito e não, porque se Deus não falou então é isso aí, é o que vai rolar. Então, a inspiração desse ano que graças a Deus, nós já entramos nos 12 dias, nós já tínhamos tema, é que eu vinha perguntando para Deus assim, Deus, eu preciso de algo que seja uma base de fé e de prática para o povo. Esse é um desafio meu, é que ninguém saia daqui só com uma palavra teológica, que ninguém saia daqui só com uma palavra histórica, que ninguém saia daqui só com uma experiência emocional, o culto tem que ter tudo isso, uma exposição bíblica tem que ter teologia, tem que ter um são, carga emocional, um culto precisa ter base histórica que é conhecimento geral, mas de tudo isso eu coloco com o mesmo peso de valor, é que as pessoas precisam sair do culto com uma decisão a ser tomada na prática, olha, com o que eu aprendi eu vou fazer isso, porque às vezes tem gente que sai de um culto e fala assim, e aí cara, como é que foi lá, rapaz, foi sobrenatural, e aí, não, foi sobrenatural, sim, mas rapaz, eu fiquei arrepiado, era cara que sobrenatural, era sobrenatural, meu Deus, tá, mas e aí, é isso, sobrenatural, aí tu olha para o casamento do cara, está uma porcaria, sobrenaturalmente ruim o casamento, aí você olha para a vida financeira dele, sobrenaturalmente miserável, você olha para as emoções dessa mulher sobre, que é com a mesma efusão que ela vem num culto e se entrega, se derrama, lá fora, ela está lutando com demônios emocionais e não sabe como lidar com isso, porque isso não se aprende com experiência emocional, isso se aprende com informação, então a inspiração para o ano de 2022, continuou tendo essa regra, para que as pessoas saiam dos nossos encontros, com base bíblica, que é o esteio da visão dessa igreja, é bíblia e família, que elas saiam daqui com acréscimo cultural, porque as pessoas saem daqui e elas saem daqui aptas a conversarem sobre coisas do assunto do momento, do contemporâneo, mas que elas saiam daqui com uma decisão a tomar, porque elas saíram daqui com um desafio, com algo prático, de sair daqui e falar assim, eu vou fazer isso na minha família, eu vou fazer isso no meu casamento, eu vou fazer isso com minhas finanças, eu vou fazer isso com a minha empresa, com meus funcionários, com a minha sociedade, então, aí eu perguntava para Deus assim, mas eu preciso de alguém ou algo que tenha a ver com esse momento, que momento, Leandro? onde a gente sai de um 2020 pandêmico e diz assim, ah, 2021 vai voltar tudo ao normal, e via de regra, começamos a caminhar para um novo normal, parecido com o normal anterior, só que, por exemplo, ontem eu fui no cinema e não pude entrar, porque para entrar no cinema no Rio, você tem que ter o comprovante da vacina, eu fui num restaurante que eu queria ir, mas naquele não podia, que só entraria naquele com comprovante de vacina, e aí a gente, aí vem uma quarta onda, que a gente ainda não sabe de verdade como se comportar em relação a isso, as fronteiras das nações estavam abertas para turismo e começaram a fechar de novo, aí eu comecei a falar para Deus assim, olha, eu preciso de algo ou alguém que a linha histórica pareça-se com isso, o que? Algo que veio e quebra uma regra de vida e parece que tudo perdeu, aí começa a entrar numa rota de melhorar e daqui a pouco parece que vai piorar de novo e Deus está ali o tempo inteiro que Deus não perdeu o controle, aleluia, e aí Deus me deu esse camarada, que ele não viveu um covid, mas ele tinha uma boa vida, um contexto resolvido, aí vem um contexto que ninguém nunca tinha experimentado antes, na história antes dele, ninguém, algo inédito, aí começa a melhorar, piora de novo e esse cara está na vida. Fala, pô. Porque a gente vai entrar em 2022 assim, está enrolando para caramba. Tem muita esperança, né? Quem está com esperança aqui em 2022? tem que estar mesmo, né? E, engraçado que esse tema Deus me deu, esse tema Deus me deu, estava na esteira. Deus fala comigo na esteira, irmão, que é uma bênção. Olha, se Deus não está falando contigo, faça esteira, irmão. eu estava na esteira, cara, exatamente pensando sobre isso, orando e pensando, e aí, eu falei assim, quer saber do negócio? Eu vou ler a Bíblia. Aí, estava na esteira, quando eu abri a Bíblia, estava num texto marcado, que eu tinha lido três dias antes, só que três dias antes eu li, e não tinha feito o sentido que fez naquela hora, que essa é a beleza da Bíblia, por ela ser um livro vivo, você lê um texto hoje, amanhã você lê, tem uma impressão completamente diferente do mesmo texto, de acordo com a sua necessidade, a Bíblia fala, e o personagem que viveu esse momento tão transitório, de um momento, um momento pior, um momento que melhora, parece que vai piorar de novo, e ele tem um final estrondoso, é o tema do ano de 2022. Tá lá, já pra botar? Tá lá, já mandei. Vamos botar então, pode botar aí, não sei o que eu vou falar não. Vai aparecer aqui? Pode aparecer aí. 2022. Glória. Ano de viver promessas, 2022. Ano de Josué. Vai ter que ter aquela música raiz, hein? É o ano de Josué, por quê? Ele estava estabelecido no Egito, filho de Num, e aí vem um libertador, diz que vai arrancar, arranca todo mundo, vamos viver algo novo, uma promessa, vamos pra terra que Deus prometeu aos nossos pais, só que por causa da murmuração de alguns que não era ele, que foram outros, houve necessidade de passar 40 anos no deserto, de quarentena. e a Bíblia diz que toda aquela geração morreu, mas Josué e Caleb viveram a promessa, que não murmuraram, então Josué é um cara que passou pelo antes, passou pelo durante, e chegou no depois tomando posse do que Deus havia prometido. O ano de 2022 vai ser o ano de Josué e nós vamos começar janeiro falando sobre um aspecto muito importante, porque Josué foi um campeão emocional, o mês de janeiro na escola de sabedoria nós vamos aprender como ser um campeão emocional. A inteligência emocional é importante, porque quando Moisés morre, Josué está abatido, em luto, aí Deus fala assim, ô, já chorou já, agora levanta, Moisés, meu servo é morto, levanta, se dispõe, assim como eu fui com ele, você contigo, como ser um campeão emocional. Janeiro, a escola de sabedoria vai ser como ter inteligência emocional. Aí depois disso, Josué experimenta uma derrota quase que inexplicável em Ai, que ele tinha muito mais soldados e Ai era pequena e Josué tem uma derrota flagorosa em Ai por causa de um erro. Em fevereiro, nós vamos aprender como extrair sabedoria de erros. os meus e os dos outros. Em março, nós vamos aprender como vencer o obstáculo, porque quando ele chega diante de Jericó, uma cidade intransponível, cercada e fechada por dentro e por fora, não tem como passar, só que para chegar onde Deus disse que ele ia chegar, tem que passar por Jericó, um obstáculo, como vencer o obstáculo. então, janeiro como ser um campeão emocional, fevereiro como aprender com erros e março como superar o obstáculo. E durante todos os meses de 2022, nós vamos tirar alguma coisa do livro de Josué e vamos aplicar por um mês aqui nos domingos. Glória a Deus. Vai ter que cantar aquela música, né? Vem com Josué para finalizar, gente, já com um tema revelado e a última pergunta em relação ao tema, ele acabou dando um spoiler aqui, mas mais diretamente eu quero que você fale para a igreja, o que que você espera desenvolver na igreja Deus tem mais a partir desse tema? Desenvolver nas pessoas. nas pessoas o espírito de empreendedorismo. Glória a Deus. Josué tem um rótulo na vida dele, o maior conquistador de territórios da Bíblia se chama Josué. Como a gente vai estudar muito Josué 2022, a gente vai aprender que Josué venceu mais de 33 reis caíram ao fim da espada pelas mãos de Josué. Cada rei que tombou foi um território que ele conquistou. Então Josué foi um camarada que alastrou tendas, expandiu territórios. E uma das coisas que eu vou falar muito em 2022 é sobre o espírito empreendedor, tanto que consoante ao tema, o F5 que nunca foi uma reunião mensal aqui, era bimestral, trimestral, em 2022 o F5 vai ser uma reunião mensal aqui na igreja. A gente vai fazer o F5. Outra coisa que a gente vai implantar, como você falou aqui na ofertória, já existe um projeto em 3D, acho que não dá para jogar na tela, não sei, está aí, mas já existe esse projeto, se não der, vamos projetar isso para o próximo domingo, das quatro salas que nós vamos construir no segundo andar aqui, vão ser quase 100 metros quadrados de sala de aula, com carteira universitária, com toda uma estrutura de ensino mesmo, que em 2022 nós vamos empreender a escola futura para as nossas crianças, onde nossos filhos, os netos vão aprender não só sobre algoritmos, que ninguém, quem usou aqui fórmula de Bhaskara na vida, gente, para alguma coisa? Teorema de Pitágoras para cortar um pão? Só o Serginho para dar aula. Só o Serginho para dar aula. Mas eu não estou desprezando esse ensino, só que na vida, na prática, essas coisas não se aplicam. Então a escola futura vai ensinar crianças sobre a aritmética, sobre tabuada, sobre matemática, sobre redação, mas as nossas crianças vão aprender sobre empreendedorismo, gestão de dinheiro, cidadania, direito. Então essas crianças aqui vão ser um leão, né? E esse projeto sai embrionariamente da gaveta em 2022. Em nome de Jesus, a gente começa as obras agora, o Jorge nem deu o orçamento, mas a gente vai começar pela fé, em janeiro, a construir essas salas. Embrionariamente, essas aulas vão funcionar gratuitamente, para as crianças na futura, e aí sim, a partir de outubro de 2022 para 2023, as matrículas serão abertas para que crianças realmente venham passar um tempo aqui no âmbito de, como é que fala as crianças? Cresce e alfabetização no modelo de princípio bíblico Futuri. Existem muitos modelos de princípio bíblico, Augusto Cury tem um fantástico, eu estou estudando muito sobre isso, mas eu quero implementar junto com professores e gente especialista aqui da área, um modelo de escola chamado Futuri. A primeira vai ser São Gonçalo, as outras só Deus sabe. Glória a Deus. Aliás, você sabe, você estava no dia na reunião, nós fomos convidados por uma escola bilingue chamada Legacy para implantar uma unidade de São Gonçalo, o cara me convidou, pastor, não vejo ninguém melhor que você, você é o cara, e eu falei assim, cara, estou lisonjado com o convite, mas Deus já me deu uma visão. Então a Escola Futuri vai acontecer nesse ano no momento. E tudo é aula na Escola Futuri, assim como as professoras lá. Conta aquela experiência da obra. É, eu estava fazendo uma entrega nessa escola e tinha uma reforma numa mureta, a tia estava levando a criança para o banheiro e a criança falou assim, está quebrando, tia? Aí a tia baixou, ficou na altura dela assim, estava desmandada, a tia baixou e falou assim, olha, não está quebrando, está sendo reconstruído, mas tudo que vai ficar melhor, às vezes passa por um processo de piora, só que depois que fica pronto, ninguém lembra do que era antes. Imagina seus filhos ouvindo esse tipo de coisa. É isso, quero que vocês aplaudam com muita alegria essa manhã especial que nós tivemos no Hangout, tema de 2022 revelado e vamos dar sequência ao nosso culto, os músicos podem assumir, pastor Leandro, agora é com você. Amém. Dá isso aqui então. gente, tão de posse da palavra revelada do ano, é sobre isso que nós vamos cear hoje. Nós já vamos cear debaixo dessa palavra de Josué. e vamos lá.